Eu esperei certinho, o negócio saí pra eu me matar no chão, que bosta. E aí pessoal, estamos aqui de volta. Agora a gente vai enfrentar o Dalsim. Eu não lembro muito dessa fase, mas vamos ver se eu consigo passar ela bem. Essa fazenda índia não é explicado no jogo como o Mega Man está viajando de país para país. Isso é uma... Não sei se o teletransporte dele funciona assim também. Mas não tem nada pra cá. Agora que eu vi que tem uma seta aqui no fundo da parede. Então era pra eu ter ido pra lá mesmo. Não vou matar as pessoas. Então... Deixa eu ver se eu só fiz os negócios... Ai... Tá tudo certo. A gente tem que usar o... O... O laser. Opa. Não era pra usar agora. O laser pra enfrentar o Dalsim. Eu não fiz o código do Hadouken porque... Era só pra mostrar mesmo, antes. Ai, droga. Era só pra mostrar que... Que era possível, tá ligado? Não... Não é tão da hora assim de jogar com o Hadouken. Vamos ver. Oh, caralho. Esse jogo tem alguns problemas. Eu vou morrer se eu caio ali. Ai, droga. Bom. É... Só um minuto. É que essa fase eu não conheço. Daí eu... Eu fico... Eu fico tenso de... De falar e jogar ao mesmo tempo. É... Eu tô pensando... Em que jogo que eu vou fazer... Os próximos... Gameplays, né? Que agora a gente tá com... O Pokémon 3D... E o Mega Man. Provavelmente eu vou... Quando esse Mega Man acabar... Eu vou começar o outro Mega Man. Igual eu falei no... No primeiro vídeo. Ai, eu vou cair. E Pokémon 3D... Provavelmente nunca vai acabar. Porque é um jogo bem grande. Então eu tô pensando se eu vou fazer... Eu tô pensando em fazer Donkey Kong. Ou eu vou fazer Crash. Então eu não sei. É um dos dois. Donkey Kong 1 eu não... Ah, que droga. Voltei. Vou morrer. Donkey Kong 1 eu não... Não gosto muito. Então se eu for fazer vai ser Donkey Kong 2. E... A mesma coisa vale pro Crash. Eu não gosto do Crash 1. Se eu for fazer... Vai ser... O Crash 2 ou Crash 3. Eu gosto do Crash 3 porque tem... Tem aquelas fases que você vai no... No Tigre. E no Urso Polar. Acho que o 2 tem o Urso Polar também, né? No 3 tem as fases do Tigre que você joga com a... Com a Coco. Mas o 2 tem as fases do... Ai... Que bosta, morri. O Crash 2 tem as fases do... Dos foguetes, né? Que você vai... Você sai voando pela fase. Mas o Crash 3 tem as fases do Jetski. Então não sei, eu vou ver ainda. Donkey Kong também é legal, mas todo mundo já conhece. Ah, todo mundo conhece o Crash também. Então eu não sei o que eu tô falando. Não consigo passar aqui. Não. Dá pra subir a escada errada. Ai ai. Eu odeio essa fase chata, tá ligado? Tipo... Eu errei umas coisinhas e agora eu tenho que dar toda a volta pra lá. Então... Esse vídeo não vai ser tão engraçado porque... Eu tô mais preocupado com a fase do que... Com fazer graça. Em vez de... Em vez do que era nos outros vídeos. Aqui eu vou... Filho da puta. Eu esperei certinho o negócio aí pra eu me matar. No chão. Que bosta. Pelo menos tem um continue aqui. Oh, já morri duas vezes essa porra. Que bosta. Se esse carinha não morre, não tira e tal também. Filho da puta. Cara... Eu não aguento, velho. Não, agora sim. Filho... Eu quase fiz de novo. Exatamente a mesma coisa. Eu quero jogar os outros Mega Man. Deve ser muito da hora. Os Mega Man oficial. Que esse aqui tipo... Começou com... Um cara tava fazendo... Como se fosse um hack assim. Um... Um jogo feito por fãs. Daí como era... Foi aniversário de... Acho que 25 anos do Mega Man. Junto com... Ah, não acredito. Junto com aniversário de 25 anos Street Fighter. Daí a Capcom tipo conversou com o cara e falou... Faz esse jogo aí e a gente... A gente deve... A gente dá uma grana. Não sei se eles deram dinheiro, mas... Deve ter falado. Pra ter o nome da Capcom embaixo, tá ligado? Então tipo, a Capcom só... Só divulgou. E deve ter dado um... Um dinheirinho pra eles, mas... É um jogo feito por fãs. Então não é tão... Ah, caramba. Não era pra ter ido por aqui. Que bosta de fase, cara. Então ele não é... Ele não tem aquelas... Algumas dificuldades que tem nos outros Mega Man. O posicionamento dos inimigos e tal. Mas tem esses filhos da puta aqui. É. Onde que eu vou voltar? Eu não vou voltar lá, né? Ah... Não, eu vou começar desde o começo. Pelo menos agora eu já sei... Pra que lado que eu tenho que ir. Eu não vou voltar lá. Eu não vou voltar lá. Eu não vou voltar lá. Eu não vou voltar lá.